Quanto tempo após o sangramento da lidação eu posso estar fazendo testes de gravidez? Mas antes de eu estar te respondendo essa sua dúvida, eu já conto aqui embaixo com o seu like, gente, ou já compartilhe esse vídeo e escreva ali embaixo nos comentários, estou aqui! Olá, seja muito bem-vindo! Está começando mais um vídeo aqui do canal, eu sou a Patrícia Moreira e nesse vídeo eu quero poder te ajudar com essa dúvida, né? Quanto tempo após o processo da lidação eu posso estar fazendo um teste de gravidez? Patrícia, sem me frustrar, porque eu não quero tirar lá um negativo, eu quero ficar gravidinha. Quanto tempo é um tempo seguro para eu fazer esse teste de gravidez após aquele pequeno sangramento da lidação? Bom, se você está tendo aquela marquinha na sua calcinha, tem ali uma coloração cor de rosa, ou até mesmo amarronzado, conhecido mais como borra de café, este é um sinal muito claro do início da gravidez, ou seja, é um marco do início da gravidez, é um momento que o embrião ali, ele já se implantou ali no seu útero. Se tiver algum vazinho de sangue ali, no momento que dá a implantação, vai ser essa quantidade de sangue que você vai ver ali na sua calcinha. Por isso que nós chamamos esse processo de anidação o início da gravidez. Patrícia, acontece isso com todas as mulheres? Não, não acontece com todas as mulheres, ok? Então, se não aconteceu isso com você, não descarte ainda a possibilidade de uma possível gravidez. Quanto tempo após a anidação eu posso estar fazendo um teste de gravidez? Após essa marca, você vai contar aproximadamente três semanas, ok? Não é já viu a marca e já ir correndo na farmácia, comprar o teste, que ele vai dar negativo, vai ser frustração. Você precisa aguardar três semanas, é um tempo seguro, porque essa dosagem do hormônio já vai estar bem alto e facilmente vai ser detectado em um teste de farmácia ou até mesmo no exame de sangue. Muito bem, minha linda, eu espero que tenha te ajudado aqui com essa informação aqui desse vídeo. Eu conto aqui embaixo com o seu like. E eu quero dizer uma coisinha pra vocês, eu estou muito feliz porque eu estou recebendo muitas sugestões de vídeos aqui para gravar aqui pro canal, então eu estou gostando muito de ver a participação de vocês. Se você que está me assistindo ainda não escreveu uma sugestão de vídeo que você queira que eu grave pra você, escreva aqui embaixo nos comentários. Terminando esse vídeo, eu quero poder deixar um coraçãozinho bem lindo ali pra vocês que me inscreveram também. Estou aqui. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mas eu te encontro no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho